Puxa, puxa a droga, paquita Jogadinha do panguita Balança o brim, vai, vai, balança o brim Joga a perinha, mandando o facinho pra lá e pra cá Jogadinha do panguita Jogadinha do panguita Balança o brim, vai, vai, balança o brim Joga a perinha, mandando o facinho pra lá e pra cá Balança o brim, vai, balança o brim Joga a perinha, mandando o facinho pra lá e pra cá Joga a perinha, mandando o facinho pra lá e pra cá Balança o brim, vai, balança o brim Puxa, puxa a droga, paquita Jogadinha do panguita Jogadinha do panguita Balança o brim, vai, vai, balança o brim Joga a perinha, mandando o facinho pra lá e pra cá Jogadinha do panguita Jogadinha do panguita Jogadinha do panguita Jogadinha do panguita Balança o brim, vai, vai, balança o brim Joga a perinha, mandando o facinho pra lá e pra cá Balança o brim, vai, vai, balança o brim Vai, vai, balança o brim Joga a perinha, mandando o facinho pra lá e pra cá Jogadinha do panguita Jogadinha do panguita Jogadinha do panguita Vai, 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 balança o brim Tem certeza? Vai se apaixonar Jogadinha do panguita 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 Jogadinha do panguita